Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 18 de dezembro. A gente começa falando do Dezembro Laranja, campanha nacional de prevenção e combate ao câncer de pele, ganha aliado na inteligência artificial. E no estúdio, médica dermatologista fala sobre as principais causas, o diagnóstico e o tratamento da doença. Tem também prestação de contas. O prefeito Sebastião Melo é questionado sobre a falta de água em 17 bairros da capital desde a semana passada. E ainda os investimentos em Gravataí, no Hospital Dom João Becker, que inaugurou 20 leitos de emergência. Os recursos superam os 7 milhões de reais. Nós estamos no Dezembro Laranja, que é dedicado à conscientização e o combate ao câncer de pele. Você vai conhecer agora um aplicativo desenvolvido pela Procempa, que utiliza a inteligência artificial para ajudar no diagnóstico precoce da doença, colocando a tecnologia a serviço da saúde. Uma foto para analisar a probabilidade de uma mancha de pele ser algum tipo de câncer. Com o uso de inteligência artificial, este aplicativo, desenvolvido pela equipe do Procempa Smart Lab e treinada com mais de 80 mil imagens, dá notas de 1 a 5 conforme o risco de cada paciente. A gente treinou um modelo de inteligência artificial, que ele está hoje com mais ou menos 80% de assertividade. Na verdade, são duas inteligências artificiais que fazem a inferência em cima dessa lesão de pele e dão a probabilidade dessa lesão ser uma lesão maligna e ser também um melanoma. O principal objetivo é auxiliar o profissional da área médica com a inteligência artificial a ter um diagnóstico mais preciso. Utilizado por um profissional da saúde, especialmente um dermatologista, que vai ser um grande apoio para aumentar a assertividade e a detecção de câncer de pele. O app está disponível apenas para profissionais da saúde e o diagnóstico precisa ser confirmado por especialistas com exames complementares, como biópsia. Nas unidades básicas de saúde, a ferramenta ajudaria a antecipar a identificação de lesões graves, para assim priorizar pacientes de alto risco na fila de espera por exames. Você pode organizar a pessoa na fila, que tem longas filas de dermatologia, para que ele fique mais perto de ser atendido ou mais longe de acordo com a severidade. Sempre em conjunto com um dermatologista, com um médico especializado. Isso vai criar filas inteligentes. Já começamos um período de teste, piloto, com esse app. Nós vamos fazer então uma avaliação, precisamos agora dos resultados das biópsias, desses testes, para fazer a avaliação e ver o quanto efetivamente essas inteligências artificiais estão errando ou estão acertando. Vamos retreinar esse modelo. Diminuir até os riscos de tratamentos oncológicos, quimioterapia, se a gente consegue mais cedo fazer esse diagnóstico. Os testes práticos com o aplicativo começaram neste mês de dezembro, num mutirão contra o câncer de pele realizado pelo Centro de Saúde e API em Porto Alegre. Um formulário complementar está sendo elaborado para aperfeiçoar a análise. Em breve, a expectativa é de que a novidade comece a ser utilizada também em outras unidades básicas da rede pública gaúcha. E a gente segue falando de combate ao câncer de pele com a médica dermatologista da Santa Casa de Porto Alegre e do Hospital Munho de Vento, a Sabrina Sanvido. Boa noite, doutora. A gente, nesse período de muito calor que nós estamos enfrentando, tem que aumentar os cuidados, levando em consideração as altas temperaturas, a exposição ao sol que a gente está tendo, e também porque a gente está pertinho do verão, logo mais na sexta-feira já temos a chegada do verão. Bem-vindo aqui ao Redação TVA. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É bem importante a gente falar desse assunto, da prevenção. Tanto é que o mês de dezembro foi escolhido como dezembro laranja por ser o mês que marca aqui no Brasil a chegada do verão. E é, sim, muito importante a gente redobrar os cuidados com a radiação ultravioleta nessa época do ano. Nesse momento a radiação está bastante intensa e o calor bastante intenso, o que aumenta muito os danos à nossa pele. Então a gente tem que estar de olho e usar sempre as medidas de prevenção. Seria isso o protetor solar? Quais outras dicas, né? Às vezes o pessoal ouve falar muito assim em alimentos, né? Tem cuidados além do protetor, né? Que a gente precisa se acostumar a usar sempre, não só na praia, né, doutora? O que é bem importante. Então, assim, o protetor solar, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda o uso no mínimo do filtro solar 30. Esse filtro solar, ele tem uma duração na nossa pele em torno de 4 horas. Então, por mais que a gente sinta ele na pele, é bem importante reaplicar. Então, por exemplo, se você passa o filtro solar às 8 da manhã, mais ou menos ao meio-dia, você já não tem mais aquela proteção. Então é muito importante reaplicar. Mesmo se não tomou banho de mar, né? Mesmo se não tomou banho de mar. Se tomou banho de mar ou piscina, tem que reaplicar logo após a imersão. E a gente recomenda para quem está na beira da praia ou da piscina, aplicação de duas em duas horas. Eu gosto sempre de ressaltar também a importância dos trabalhadores, né? Agricultores, o pessoal da construção civil, os ambulantes, educadores físicos, pessoas que praticam esportes ao ar livre, são pessoas extremamente suscetíveis e também devem ter esse cuidado redobrado ao longo de todo o ano. Então, é importante passar o filtro, uso de roupas protetoras, principalmente chapéu, boné. Hoje em dia a gente tem disponível as camisetas, né? Existem camisetas até com tecidos, que se diz com filtro UV. Por quê? Porque esses tecidos têm uma trama e às vezes até aditivos no tecido que ajudam na prevenção do câncer de pele. Funciona mesmo, né? Funciona mesmo. Não é só propaganda, dá para confiar. Não é só propaganda, vale a pena, né? Hoje em dia tem bastante veículos diferentes do filtro solar, então às vezes as pessoas não gostam porque é melado, mas a gente sabe que tem veículos em spray, tem veículo em gel, tem veículo em creme para todo tipo de pele, tem com cor, tem sem cor, né? Para as mulheres que já querem sair maquiadas, então tudo isso funciona. Eu gosto de ressaltar então o uso de roupas, o uso do filtro solar. E tu falar assim, alimentação. É importante estar sempre bastante hidratado, né? E existem sim algumas substâncias que vêm sendo usadas, que de forma via oral poderiam também agir na prevenção do câncer de pele. Tem algumas coisas que ajudam também no envelhecimento da pele, que a radiação também causa, não só no câncer. Mas nada assim que substitua o uso do filtro, né? Do creme, do protetor solar ou até mesmo das roupas. Sim, fator 30, né? E doutora, falando em algo que possa substituir, né? Surgiu essa esperança com relação ao estudo de uma vacina, né? Isso está próximo de chegar para a população em geral? Em que medida a gente pode ter esse avanço de uma vacina? Eu estou torcendo que sim. Na realidade, assim, essa vacina que tu está falando seria para o melanoma. A gente sabe que existem três tipos, mais ou menos, de câncer de pele, que a gente fala os mais comuns, que é o carcinoma baso celular, o carcinoma epidermoide e o melanoma. O melanoma é o menos comum, mas é o que mais causa óbito, porque ele pode, quando diagnosticado tardiamente, dar as metástases, que é quando o tumor semina células para outras partes do corpo. Antigamente, eu falo há 10 anos atrás, quando o paciente tinha metástase de melanoma, a quimioterapia não trazia grandes benefícios para esse paciente, como a gente vê, por exemplo, a quimioterapia no câncer de mama, de próstata, né? E agora com uma medicação, né? Com uma gama de medicamentos que a gente chama de imunoterapia, isso evoluiu muito o tratamento do melanoma. Realmente é um avanço extraordinário o que as pessoas conseguem sobreviver com doença, mesmo bem avançada. A vacina para o melanoma seria um tipo de imunoterapia, ela não seria preventivo, né? Porque a gente fala em vacina, a gente pensa em prevenção. Ela seria um tratamento para quem já tem melanoma, melanoma avançado, e essa vacina, através do desenvolvimento pessoal de cada indivíduo com melanoma, essa vacina atuaria fazendo com que o nosso próprio sistema imunológico produzisse defesas para combater o nosso próprio tumor. Ah, perfeito. Bom, é uma esperança, né, doutora? É uma esperança. Mas, como a senhora falou, né? Não vai substituir os cuidados que a gente precisa ter, que a senhora mencionou aqui na nossa entrevista, né? Muito obrigada pela participação aqui no Redação TVE. A doutora Sabrina Sanvido, que é médica dermatologista da Santa Casa e também do Hospital Munho de Vento. Uma boa noite e uma ótima semana para a senhora. Boa noite, muito obrigada. O Hospital João Becker, em Gravataí, inaugurou hoje 20 novos leitos de emergência. Gerida pela Santa Casa, a instituição concluiu a nova área com recursos do governo do Estado e do município. O investimento foi de aproximadamente 8 milhões de reais. Os novos leitos são de observação. Foram construídos onde funcionou o hospital de campanha durante a pandemia. As fundações da obra começaram em 2021. Já o projeto da área de atendimento iniciou em maio deste ano e foi finalizado agora. Essa é a primeira fase de expansão da emergência. Para o próximo ano, a instituição projeta revitalizar o local atual da emergência, que tem 18 leitos e cerca de 100 profissionais, entre médicos, técnicos de enfermagem e enfermeiros. Conforme o superintendente, de dezembro do ano passado até o momento, foram 98 mil pessoas atendidas. O hospital também é referência para cidades do entorno, como Alvorada e Viamão. Com frequência, a emergência opera acima da capacidade. Estamos nos transformando num polo regional de atendimento, ou seja, essa pressão tem aumentado cada vez mais. E o que a gente busca é isso. E eu repito, não resolver, porque as necessidades da saúde são infinitas. Elas sempre vão continuar aumentando. Nós temos mais áreas pela frente para entregar, precisamos de mais recursos e estamos à busca desses recursos, mas o que nós queremos é continuamente continuar entregando áreas como essa, não só aqui, mas em todo o Hospital Dom João Bec. Para toda a região, acho que é fundamental, mas especialmente para a Gravataí. Nós somos a quarta economia do Estado. A partir dessa entrega, a gente começa a entregar justamente aquilo que a população precisa, uma estrutura hospitalar de acordo com a nossa cidade. Então, é um esforço conjunto do Governo Municipal, do Governo do Estado, da Santa Casa, para que a gente possa dar esse salto de qualidade, que sem dúvida alguma vai trazer muitos benefícios à nossa população. E hoje à tarde, a Prefeitura de Porto Alegre reuniu os gestores municipais para realizar uma prestação de contas dos três anos de governo e, ao mesmo tempo, projetar políticas públicas para o ano que vem. O encontro foi no auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul, com a presença do prefeito Sebastião Melo e secretariado. Antes de destacar os principais pontos da gestão, Melo foi questionado sobre quais providências serão tomadas pelo DEMAI, órgão da Prefeitura, para resolver a falta d'água em 17 bairros da capital há vários dias. Eu mandei contratar mais caminhões-pipas, chamei motoristas da Carris, motoristas da Defesa Civil, e, bom, não tem solução, quando não tem água, não levar caminhão-pipa. Então, inclusive, vamos estacionar alguns caminhões-pipas maiores, perto de alguns lugares, e abastecer com os menores. Bom, e vou, talvez, desviar a água de alguns bairros à noite também, vai faltar em alguns outros bairros para poder chegar. Ao falar sobre transporte coletivo, Melo destacou as entregas de ônibus novos e o congelamento do valor da passagem. Nós, há dois, três anos que não subimos a passagem, vamos ver agora o preço de passagem no ano que vem, então, você tem que subir, mas estamos botando aí, sinalizando um caminho sem volta, que é 12 ônibus elétricos na cidade, que começam a operar ainda no primeiro trimestre, e são 40 milhões de poder público que estão investindo. Também foram apontados os danos causados pelas enchentes, principalmente as ocorridas neste ano, e as medidas preventivas para 2024. Porto Alegre tem um plano de contingência que tem respondido dentro das tragédias que estão aí. Suficiente? Não. Eu acho que o desafio que estão postos para nós é criar um centro, um centro climático no Rio Grande do Sul, cujas prefeituras, começando pela capital, querem ajudar a pagar essa conta, querem estar dentro dela para ter melhor previsão, de regra de água, a velocidade do vento, quando chega, quando abastece o Guaíba, porque você para fechar com o porto depende de 20 telefonemas hoje, porque um diz uma coisa, o outro diz outra, porque um tem régua que mede no Guaíba, outro não mede no Guaíba. Então, assim, tem que ter adaptação e tem que ter dinheiro. Ainda sobre as fortes chuvas, Melo falou sobre a ciclovia da Ipiranga, interditada em toda a sua extensão desde setembro. Parte dessa ciclovia nós vamos liberar agora até o final do ano, parte dela. Nós contratamos uma empresa que está avaliando o solo ali, e nós vamos liberar não mediante um dado técnico. Agora, parte nós vamos liberar, acho que até ali, perto da Polícia Civil, vai ser liberado até o final do ano. E a Prefeitura também anunciou durante o seminário que a demolição do edifício 15 de novembro, mais conhecido como Esqueletão, deve acontecer até o dia 10 de janeiro. O prédio de 19 andares fica no centro histórico da capital, está inacabado há mais de 60 anos e corre risco de desmoronar. A demolição vai ser feita de maneira mista, ou seja, os andares superiores vão ser destruídos de forma mecânica, enquanto os pavimentos inferiores vão ser implodidos. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e uma entrevista sobre o cansaço emocional de fim de ano, que pode afetar pessoas de qualquer idade. Legenda Adriana Zanotto 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 do que está acontecendo e uma perspectiva de que possa melhorar no próximo ano, já que o próximo ano está aí para começar de novo e talvez devemos, pelo menos, também não criar expectativas tão grandes, assim como normalmente a gente planeja quando está virando a entrada do ano, por exemplo. Pois é, eu ia perguntar justamente isso para o senhor, doutor, se tem uma forma de levar isso de uma forma mais tranquila, de tentar encarar esse período com mais leveza. Sempre, sempre tem um jeito de a gente levar qualquer situação com mais leveza, primeiro entender que está acontecendo, sempre insistir nessa tecla, tem que pressentir o acontecido, o que está acontecendo, por exemplo, não adianta ficar assustado, porque isso pode ser absolutamente normal, todos nós podemos passar por isso. Também o excesso de euforia, de alegria também não é saudável, também pode levar a uma situação um pouco desagradável. Então, tem sim jeito de barrar isso e o jeito de barrar isso é entender e buscar ajuda. As pessoas estão aí para ajudar a família, os amigos e, se for necessário, os profissionais da área de saúde. Estamos sempre aí à disposição para esse tipo de envolvimento, digamos assim, terapêutico. Obrigado. Super importante, né, doutor, o senhor trazer essa conversa franca aí para quem está nos assistindo. E eu agradeço demais a sua entrevista, o médico-psiquiatra Euclides Gomes, que é presidente da Associação de Psiquiatria Ciro Martins. Uma boa semana para o senhor e, desde já, boas festas também. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade e desejo da mesma forma boa festa para todos vocês aí da redação e, principalmente, também do nosso público ouvinte. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente encerra o Redação TVE com uma notícia triste. No fim de semana, a comunicação pública do Rio Grande do Sul teve duas grandes perdas. Alexandre Schiffner e Paulinho Moreira nos deixaram. Alexandre Schiffner era operador de câmera da TVE desde 2002, quando entrou por concurso público. Participou da gravação de inúmeros programas aqui da emissora, bem como na programação ao vivo. Foi também servidor da Brigada Militar por um período e diretor do Sindicato dos Radialistas do Rio Grande do Sul. Ele sofreu um acidente vascular cerebral na última quinta-feira e faleceu em decorrência da doença no sábado. Alexandre tinha 54 anos. Ele deixou uma esposa e filho. O jornalista Paulo Moreira tinha mais de 40 anos de carreira e trabalhos prestados a diversos veículos, como o Correio do Povo e a Rádio 102.3. Especialista em jornalismo cultural, era dono de um extenso e raro conhecimento de música popular brasileira e internacional. E foi com o gênero do jazz que ele conquistou um público fiel nos mais de 20 anos em que comandou o sessão jazz na FM Cultura. Paulinho tinha 63 anos e tratava um quadro de insuficiência renal, diagnosticado a 19 anos. A 12 esperava na fila do transplante de rim. Deixa duas filhas e uma neta. A despedida dos dois talentosos e queridos colegas aconteceu neste domingo. A gente deseja a força para os familiares, para os amigos e amigas e colegas do Paulinho e do Alexandre. O Redação TV volta amanhã às seis e meia da noite. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.